Oi crianças, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser diferente. A gente vai conversar uma coisa diferente na hora de falar sobre o Papa. Nós vamos começar a mostrar perguntas a vocês de crianças do mundo inteiro que fazem perguntas para o Papa. Vamos começar com a pergunta da Ana Maria, de 10 anos, que é uma brasileira. Querido Papa Francisco, por que você acha que as crianças devem fazer catequese? Olha só o que o Papa respondeu. Querida Ana, você vai nos encontros de catequese para conhecer melhor Jesus. Quando temos um amigo, gostamos de ficar com ele e conhecê-lo melhor. Gostamos de brincar com ele, conhecer também sua família, sua vida, onde ele nasceu e vive. E isso é bom. O catecismo nos ajuda a conhecer melhor nosso amigo Jesus e sua grande família, que é a igreja. Porém, há muitas, muitas maneiras de conhecer Jesus. Tenho de lhe dizer uma coisa. Não é tanto para aprender sobre Jesus, mas para procurar conhecê-lo como pessoa. Quando você procura Jesus, é ele quem vem ao seu encontro e ajuda a conhecê-lo. Podemos saber muitas coisas sobre Jesus, mas isso não é o suficiente. Mesmo que você conheça a sua história, o que ele fez, não se conhece Jesus somente estudando. É possível conhecer Jesus lendo o Evangelho, rezando, procurando por ele em tudo que você faz, fazendo bem àqueles que estão necessitados, ajudando os doentes. Então, se você fizer isso, certamente será Jesus que se aproximará de você para que você possa encontrá-lo e conhecê-lo. Bom, crianças, olha que legal o que o Papa Francisco falou para responder a pergunta da Ana. Vamos pensar bastante sobre o que ele nos disse, que para a gente conhecer Jesus, nós temos que agir de forma semelhante a ele. Temos que procurar Jesus nas pequenas coisas, tanto no Evangelho, quanto na oração, quanto ajudando pessoas que precisam, quanto se comportando como Jesus comportaria. Então é isso, crianças. Vamos seguir esse conselho para a nossa vida. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.